Com os cabelos pintados de preto, numa tentativa de não ser reconhecida, Juliana Lopes Campos, de 30 anos, foi presa na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Ela é suspeita de desviar quase um milhão de reais de uma empresa de confecção em Pontalina, na região sul de Goiás. Juliana era responsável pela parte financeira e uma funcionária de confiança da empresa. Segundo as investigações, ela alterava os destinatários das movimentações bancárias da empresa e mandava o dinheiro direto para a conta dela. A situação afeta diretamente a confiança do empresário. Roberto tem uma empresa de frutas congeladas há mais de 18 anos e conta que já passou por um problema semelhante com dois funcionários. Eles deixaram um rombo de mais de 11 mil reais na empresa. A desconfiança surgiu quando ele percebeu que a administradora e o entregador estavam sempre juntos e conversavam escondidos. Quando eu comecei a suspeitar, a gente puxando na câmara e já viu eles furtando mercadoria. Nessa imagem, é possível ver que os funcionários separaram os produtos. Uma parte é entregue ao cliente e a outra seria vendida por fora. O lucro, segundo Roberto, era dividido entre os dois. Assim que percebeu o furto, o empresário demitiu a dupla e acionou a polícia. Assim como Roberto, muitos empresários hoje em dia amargam e vivem a mesma situação de prejuízos causados por funcionários que acabam abusando da confiança que conquistaram. E muitas vezes, essa decepção não vem de funcionários que acabaram de chegar, e sim daqueles que já estão na empresa há muito tempo e têm essa confiança dos patrões. O que muitos empreendedores se perguntam hoje em dia é, mas o que fazer e o que precisa ser observado para não errar na hora da contratação? Segundo a especialista, é preciso cautela e cuidado com a confiança dada ao colaborador. Geralmente se contrata a toque de caixa por uma necessidade, não fez um planejamento, e aí você fica um pouco refém, cego e contrata qualquer pessoa. Então, a gente tem formas, testes de psicológico, você checar um pouco a questão de redes sociais, LinkedIn, ver se o discurso que ele tem, o que ele coloca dentro do currículo, você consegue visualizar isso no decorrer da carreira dele profissional. Algumas coisas que ele fala, que tem de conhecimento técnico, você pode fazer um teste, um case, dar uma situação, ah, é da área de análise de dados, ou a parte de TI. Ele está dizendo que tem aquela experiência. Peça para ele fazer algum estudo de caso, apresente algum portfólio de trabalho. Então, você tenta fazer algumas amarrações para que você não fique tão vulnerável às pessoas que, infelizmente, não têm o caráter que deveria ter.